Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e agora vou responder essa questão aqui, ó, que caiu na prova da Cisgrã-Rio alguns anos atrás. Olha, a resposta da expressão 2 elevado a 103 mais 2 elevado a 102 mais 2 elevado a 101 menos 2 elevado a 100 é um número natural divisível por 6, 10, 14, 22 ou 26. Bom, não é pra tentar sair resolvendo, né, 2 elevado a 103 elevado a 102, porque é um número gigantesco, você só vai perder tempo. O que a gente pode fazer aqui? Eu tenho parcelas iguais aqui, elas estão meio ali embutidas ali, mas eu tenho parcelas iguais. Como assim? O menor índice é 2 elevado a 100. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 100, aqui, aqui e aqui. Eu não posso juntar as parcelas com uma soma, por exemplo, ah, 2 elevado a 103 mais 2 elevado a 102 é 2 elevado a 205. Não, isso não existe em matemática. O que que eu posso fazer? Fatoração, tá? É isso que eu vou fazer, fatorar, colocar em evidência a parcela igual. Então, ó, o 2 elevado a 103, eu vou falar que é 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 3. Por quê? Quando eu tenho multiplicação de mesma base, eu repito a base e somos expoentes. Então, 100 mais 3, 103. Ó, tô fazendo a volta. Mesma coisa, eu vou fazer com 2 elevado a 102. É 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 2. Por quê? 100 mais 2, 102. Mais 2 elevado a 101 é 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 1. E menos 2 elevado a 100 é só 2 elevado a 100. No máximo, eu posso fazer aqui, ó, vezes 1, né? Porque todo número é igual a ele mesmo quando eu multiplico por 1. Bom, e agora eu vou colocar em evidência. Todas as parcelas têm o 2 elevado a 100. Então, eu vou colocar esse 2 elevado a 100 em evidência. 2 elevado a 100 que multiplica. Então, coloco 2 elevado a 100 e o que que vai sobrar? Da primeira parcela, 2 ao cubo. Mais da segunda parcela, 2 ao quadrado. Mais da terceira parcela, 2 elevado a 1. E menos da última parcela, sobra o número 1. Então, aqui nós vamos resolver essa parte, porque essa aqui é muito extensa, não dá pra fazer. Então, 2 elevado a 100 vezes, pra cá, 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Mais 2 ao quadrado, 4. Mais 2 elevado a 1 é 2. E menos 1. Então, juntando aqui, nós temos 2 elevado a 100 vezes. É 8 mais 4, 12. Mais 2, 14. Menos 1, 13. Então, esse é o número natural que a gente tem. 2 elevado a 100 vezes 13. Bom, o que que eu posso pensar aqui? Eu posso tirar um 2 daqui, em vez de deixar 2 elevado a 100, eu posso falar que isso é 2 elevado a 99 vezes 2 elevado a 1 vezes 13. Pra que que eu vou fazer isso? Porque aqui, ó, é só separei, ó, 99 mais 1, 100, igual eu fiz ali em cima. Aí, por que que eu fiz isso? Porque eu vou juntar esses dois termos aqui agora, ó, pra chegar na resposta. 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes 13 é 26. Então, ó, a minha resposta é 2 elevado a 99 vezes 26. Essa é a resposta da expressão, a resposta mais simplificada que eu consigo. 2 elevado a 99 vezes 26. Por que isso? Porque aí eu estou falando que esse número é múltiplo de 26, que é a alternativa E, tá? É um número que é múltiplo de 2 também, afinal tem várias parcelas que são múltiplas de 2. Mas, por exemplo, pra ser múltiplo de 22, tinha que dar algum número vezes 11, né? Porque aí o 2 vezes 11 tava 22. Pra dar 14 tinha que ser 7, porque aí 1, 2 com 7 chegava em 14. Pra dar 10 tinha que dar o 5, porque 5 vezes 2 dá 10. E pra dar o 6 tinha que ter um 3, né? Porque aí a gente ficaria com 3 vezes 2, 6. Como ficou em 13, o 13 é múltiplo de 26. 2 vezes 13, 26. Então, a resposta pra essa questão, o número natural, né? Essa expressão toda é divisível por 26. Espero muito que você tenha gostado, tenha entendido. Se você gostou, deixa um joinha, deixa um comentário. Isso ajuda muito a gente a continuar aqui. E também se inscreva, tá bom? Beijo. Tchau.